Show, beleza. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês quais são as nossas prioridades da primeira etapa, né? A formação da cooperativa do Plasma Hub. Eu digo isso porque o uso da terra é uma questão que vai ainda guardar a minha volta até São Paulo por conta do documento que foi liberado pela equipe jurídica da terra mesmo, a equipe jurídica do campo de gol, que vai ser a parceria para o uso da terra. Então, eu ainda não tenho acesso à resposta deles e vou demorar um mês, pelo menos, para voltar para São Paulo. Por enquanto, eu decidi focar em algumas outras questões. Nossa, tá falando que vai acabar em 10 minutos a minha reunião. Essas questões que eu resolvi focar é, tipo, desenvolver o crowdfunding, desenvolver o texto do crowdfunding via Kickstarter num valor de mais ou menos 20 mil dólares e escrever o log frame, né? Por uma amiga... Ah, é legal. Falou aqui que a reunião é editada porque eu vi posto em que está no rolê. Então, além do log frame que vai ser escrito sobre o projeto e o crowdfunding, também um menino chamado Felipe falou para mim de uma plataforma que chama Wave, que eu preciso testar e explorar essa plataforma para ver se a gente consegue lançar o ICO, sabe o ICO para a gente financiar e vender a utilidade da plataforma para as pessoas, para as pessoas poderem ter ativos, como comprar antecipadamente serviços e produtos via ICO. Então, tem essa plataforma aí para o ICO, chama Wave, e também eu tenho que desenvolver um cenário, é tipo, sabe imaginar e colocar a realidade do que pode ser no sentido de produtos, no sentido de uso de usuários, de banco de informação, de envolver um pouco melhor esses cenários. Aí, essas são as tarefas que eu tenho aí, mas, meu, eu estava falando para o Júlio Brás que uma das grandes coisas que me remonta nessa primeira etapa também é a formação de comunidade, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que, tipo, estão sempre me voltando para frente, falam, meu, eu acredito que esse projeto vai dar certo, eu quero participar, quero trabalhar junto quando isso estiver rolando, até por conta dessas pessoas que eu chamei essa trilha de sequestro da base, né? É o sequestro da base porque são pessoas que hoje elas não trabalham comigo porque elas estão, tipo, fazendo uns trabalhos super de consultoria ou assalariados mesmo para grandes empresas, então, elas estão presas nessa estrutura de hierarquia e dependem dela para ter ali o que elas precisam, que na cooperativa a gente vai poder construir juntos, né? Só que elas não conseguem sair do que elas estão fazendo hoje para participar comigo. E a minha maior busca nesse momento é como eu posso me unir a elas e elas estarem junto comigo em poucos momentos, tipo esse que a gente está tendo agora, para cultivar... ...escrevi no rascun... ...comportamentos, né? Quais são os nossos princípios? Aê, Dan! Salve, Danilão! Bem-vindo! Tudo bem? Tudo bom! E, bom, Dan, estou falando aqui para eles como, além de todas as tarefas que vão construindo aí o dia a dia, uma coisa que chega muito nesse momento é captar a comunidade, captar as pessoas que querem participar do Rambi e eu tenho percebido isso de duas formas, né? Tanto as pessoas que já estão no White Glass, na rede, engajadas, nossos amigos, pessoas que querem participar também e também vejo o potencial de criar oportunidade mesmo. Tipo, quando a gente estiver um pouco mais estruturado, está emitindo como... Sabe esses painéis de universidade que tem aluga-se quarto, vende-se bike, carona... Esses painéis de faculdade, às vezes tem vaga de emprego também. Eu penso em ir pessoalmente nas faculdades e colar, tipo, um chamado para pessoas, por exemplo, uma pessoa que a gente não tem hoje na comunidade do Clássimo Hub. Alguém da área de TI, né? Alguém da área de TI para estar trabalhando no sistema de informação da cooperativa, né? Então, eu vejo essas duas pontes de união, né? De tecer a rede mesmo. Luísa, querida. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Perfeitamente. Tá, então antes de mais nada, deixa eu dar um big, mega, triper, quadruper abraço no Danilo. E assim, eu estou com uma saudade incrível desse cara aí. Primeira coisa que eu vou perguntar para ele, você que está indo na Nova Zelândia. Está na Nova Zelândia, cara, ainda? Ou já voltou para a Coreia do Sul? Eu estou na Nova Zelândia. Eu vou ficar aqui há alguns meses, daí eu devo voltar aos poucos para o Brasil. Olha só, esse é o cara. Ele vai voltar aos poucos. A Vânia está perguntando se você está de kimono. Não, eu só estou constatando. É a roupa que eu dou aula. Essa aqui é a roupa que eu dou aula. A gente acabou de terminar uma aula e vim direto para cá. Legal, legal. Então, bacana, cara. Muito bom ver você. Saudade. Eu acho que a gente não se vê desde o ano passado. Literalmente. Olha só. Então, deixa eu dar uma... Um pouquinho mais devagar, Luísa. Você está aceleradíssimo, meu amor. Mas isso é bom que você esteja aceleradíssimo. Vamos dar uma desacelerada e vamos dar uma quebrada. Muitas das coisas que você falou, para a gente poder mastigar melhor as coisas. E até para a gente poder nos sintonizarmos aqui. O que nós estamos falando exatamente? Que momento é esse do Plasmo Hub e que momento é esse da Luísa? Que momento é esse que essa trilha aqui começa? O que, na realidade, já começou. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte. Todo mundo aqui sabe o que é o Plasmo Hub? Essa é a primeira pergunta, né? O Danilo está sabendo. O Júlio também. Então, tranquilo. Então, isso aí nós já sintonizamos. Agora, para quem não conhece o Plasmo Hub, que são as pessoas que vão ouvir isso depois no YouTube, seria legal a gente dar uma contextualizada. Você quer dar essa contextualizada, Luísa? Cortou um pouco aqui, mas eu premeditei que o direcionamento da pergunta é para eu dar um pitch sobre o que é o Plasmo Hub. Então, basicamente, a gente quer oferecer uma plataforma de serviço e infraestrutura para que o Plástico possa ser reciclado e para que as pessoas tenham uma tomada de decisão no que vai se tornar esse Plástico participativamente e descentralizado também. Ou seja, o que você vai fazer com o seu Plástico pode ser feito por outra pessoa, sabe? Você pode acumular uma pontuação no seu desempenho pela plataforma para ter acesso a alguns tipos de Plástico que são um pouco mais valorizados, tipo, podem entrar em contato com o alimento. Então, facilidades que você vai ter pelo seu desempenho no uso da plataforma. Você pode fazer uma caneca com a sua cara, pode fazer uma placa para o seu chefe. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer peças que foram quebradas e, em vez de comprar o produto inteiro novo, você imprime ou injeta, né? A gente vai ter algumas formas de trabalhar esse material. Inúmeras possibilidades. Digamos, uma fila de espera para que seja processado e, assim, você pode receber esse produto final em casa ou vender ele por um Marketplace, né? E, conforme for para o Marketplace, tipo, você fez uma linha de potes, potes para temperos, potes para não sei o quê. Aí, você vende isso e ganha pontos com o seu desempenho de vendas, além de ganhar dinheiro também. E, no sentido da rentabilidade, tipo, a gente tem uma visão de distribuir a renda. Então, 20% de toda a verba desse Marketplace vai ser para dois fundos, além do Fundo Nacional das Cooperativas, né? Que toda cooperativa tem que dar um fundo. Então, a gente vai ter como fundos de investimento das pessoas que forem trabalhar com a gente, como catadores, pessoas que forem fazer cursos. A gente pode investir nesse fundo. A gente vai ter como vila, a gente vai... Acho que está travando o Sossoio. 30%, além desses 20, 40 e mais 40. 40% para o usuário e 40 para a cooperativa. Basicamente, é isso. Vai ser uma plataforma de reciclagem, de escala humana, né? Não vão ter esteiras e esteiras. Vai ser tudo um processamento semi-industrial, né? Vão ter máquinas que você põe ali a sua força humana e ela prensa o plástico, ela funciona com energia humana. Isso tudo faz parte da nossa experiência estética de reciclagem. Legal, meu amor, legal. Agora, são muitas perguntas e questões, né? Quando é que essa ideia, a ideia de empreender o Plasmo Hub, começou a ganhar consistência para você? Ou seja, quando é que ela começou a ganhar consistência? Ou seja, da primeira ideia até essa ideia agora, como é que foi essa evolução? Ou seja, para chegar onde você está pensando, como você já está pensando em materializar, como é que foi o passo a passo dessa evolução? A ideia surgiu a partir de uma motivação, obviamente, pessoal sua. Então, você foi construindo, cocriando ela. De que forma? Inicialmente e, ultimamente, como é que ela vem ganhando corpo, né? Só para entender, porque, na realidade, a gente agora vai, pelo que eu estou entendendo no que você está colocando, nós vamos mergulhar ainda mais profundamente com essa trilha aqui, né? Ou seja, a gente vai, de fato, começar a materializar a ideia, né? Começar a materializar a ideia de forma aberta, distribuída em rede. Não é isso? Então, assim, e aí eu queria que você, como é que na sua cabecinha isso está funcionando? Porque você já falou algumas coisas aí, que, assim, para quem vai nos ouvir, por exemplo, no YouTube, vai pensar que são coisas que já estão meio que já prontas e preparadas. E, para quem já conhece um pouquinho, sabe que não, entendeu? Então, seria legal você dizer, tipo assim, o que está em aberto, o que não está, o que que nós estamos buscando, de fato, materializar a partir do que já foi co-criado, entendeu, Luísa? Para a gente poder nos sintonizar aqui e sintonizar a galera que vai ouvir. O Plasma Hub começou ano passado, mas a ideia já começa antes de ser alimentada, quando eu percebi, morando numa casa coletiva. Uma cabana, assim, que tudo era... Luísa, 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 meu amor, você vai ter que tirar a imagem, porque está travando direto a sua fala. Vou tirar aqui, então. É... Está travando a imagem, eu vou fazer isso. Isso, agora... Agora está melhor? Acho que agora vai rolar. Manda ver. Fica à vontade. Quando eu morava na Casa dos Olhos... Oron... Ai, desculpa. Olons, Casa dos Olons, que significa célula, né? Eu morava numa estrutura toda de caçamba, assim, tudo era lixo. Só que a minha qualidade de vida era sensacional, sabe? Era uma casa ótima. E ali eu comecei a pensar, pô, mas, nossa, tudo isso veio da caçamba, né? Tudo. Sério, tudo. E foi sensacional a minha experiência lá. Aí, depois eu conheci o Purcell Splash, né? Que é uma comunidade mundial hoje, de um cara que começou com uma tecnologia pro TCCD. Cadê a Pessoa? Cadê a Pessoa agora? Como isso, eu percebi que, ó, eu consigo investir 12 mil reais em umas máquinas, com 12 mil reais em uma estrutura básica pra começar um negócio e triturar o plástico até o produto final dele ser completo, né? Então, eu percebi que com um pouco mais de recurso eu conseguiria criar uma plataforma de serviço e, ao mesmo tempo, fomentar a economia que a gente chama hoje de economia regenerativa, né? Na época, eu tava muito na questão da sustentabilidade e tal. Hoje eu entendo que uma abordagem mais, realmente, pra trabalhar o problema e não trabalhar, tipo, um produto e mitigar o problema é necessária. Atualmente, a gente não tem uma estrutura física, uma estrutura sólida de recurso, mas a gente tem uma estrutura sólida de ideia. Então, eu acho que a gente tem uma estrutura sólida de ideia. Mas, assim, uma forma da gente engajar a pessoa, que é o usuário da nossa plataforma, e melhorar a sua participação com ela mesma em relação ao plástico, principalmente, né? Que, basicamente, ela vai poder jogar. Tem uma historinha, assim, de uma nave espacial, decola e tal. Isso tudo, tipo, sai da minha cabeça, assim, mas a grande questão é ela ser uma pessoa que tem acesso a novas soluções em plástico. Sendo ela mesma, sabe? Sem mudar um dedo de quem ela é. Ser uma pessoa como ela sempre foi, com seus hábitos, com as suas necessidades. E, tipo, hoje em dia, a gente não tem muito o que fazer. Se tem uma lata de reciclagem de plástico aí do seu lado, só 50% do que entra nessa lata vai ser esse lado. Se vai. Então, assim, é muito ineficiente. O Plasmo Hub é uma forma de tornar isso viável, porque você não precisa estar catando lixo. Você pode só ser um colaborador virtual. E você não precisa ser um colaborador virtual. Você pode estar lá. Tem nenhum modelo de negócio pra ajudar. Basicamente. Que é, tipo, o design, o produto final, produtos de um uso prolongado, né? E não, tipo, reciclar pra fazer canudinho ou sei lá o quê. Sabe? Então, realmente, transformar. A escala de produção, por conta da participação humana, inerente ao processo. Mas, principalmente, no engajamento que a gente gera com isso. Então, se a gente puder tocar a vida de algumas pessoas, que vão ter ali uma forma de participar na empresa dela, vai ter um ponto de coleta na empresa, e ela jogar lá o copinho que ela toma café, e no final do ano, ela ver ali um item que a empresa ganha, por ter participado disso, um item referente à impressão ali, algum objeto que possa homenagear a sua empresa, que possa, tipo, criar um feedback, sabe? Feito de plástico esclado. Eu acho que a gente vai fomentar essa cultura. E é isso que a gente precisa hoje. de cultura, a cultura da regeneração. O Clássimo Rambel surgiu também de uma noção em que a gente precisa misturar mais as disciplinas. Eu sou muito interdisciplinar, assim, tipo, não consigo trabalhar num lugar em que eu faço uma coisa só. e eu conheço muitas pessoas geniais que trabalham em uma coisa só e se sentem frustradíssimas em suas carreiras e querem morar num lugar mais tranquilo, com um custo de vida mais baixo, só pra poder sair dessa louca. É, ainda tá curtando, né? Luísa? Luísa? Oi? Não deu pra ouvir você, mas ainda assim tá indo e voltando em alguns momentos, né? Mas vamos, antes de continuar aqui, dar boas-vindas aí ao Fábio, o Robbins e a Maia! A gente não viu muito bem. Uhul! Oi, Maia! Oi, Fábio! Tudo bom? Eu acho que a Maia é de São Paulo, você tá enganado, mas enfim, de qualquer maneira... Tudo bem? Opa, Fábio! Boa noite! Boa noite! Como é que vão? Tudo bem? Estamos de consul. Estou acompanhando aí as palavras da Luísa, muito interessante. Muito legal, né? Eu acho que é a Maia mesmo, cara. É a Maia, a Maia Lu, a querida Maia. Fábio, você já acompanha... Você vem por onde? Você tá ali no ponto de contato da estação da Edoas Blats, na WhatsApp? Estou no grupo do WhatsApp, do M. Mergito. Ai, legal, bacana, cara. E você já vem acompanhando a Luísa um tempo já? Não, não, vi agora. Primeira vez que eu vejo ela falar. Estou curioso, né? Bacana, cara. Tá. Bem, gente, enquanto a gente não fica sabendo aí se é a Maia mesmo... Eu acho que é a Maia. É a Maia. Como a fala da Luísa não tem nada, e eu gostaria de saber melhor, é que ponto que está o Plasmo Hub nesse momento? Você falou que atualmente tem lugar físico ou não tem? E assim, tem uma estrutura física para poder estar reclamando esses plásticos. E as pessoas também, você falou que elas podem estar de alguma forma se conectando com a Plasmo Hub, não necessariamente levando plástico, mas também através do aplicativo, estar interagindo com outras formas. E você só voltasse nesses pontos para poder visualizar isso melhor, Luísa. Bânia, eu não entendi direito o que você falou, deu uma cortada. Justamente assim, eu estou te perguntando, porque a sua fala também cortou. Eu estou querendo visualizar melhor o que você falou. Em que ponto que está o Plasmo Hub? Se tem um lugar físico, se essa estrutura para reciclar o plástico, ela está pronta para poder estar recebendo o que as pessoas forem enviando, e se outras formas que as pessoas podem estar interagindo, além de estarem vendo plásticos através do aplicativo, que tipo de apoio que a pessoa pode estar estabelecendo essa conexão com a Plasmo Hub? Certo, Bânia? Então, a gente ainda não... Continuou. Corrido, em torno do terreno. Então, a gente tem uma parceria em vista para poder usar o terreno e fundar a cooperativa, produzir alimentos, criar as habitações para a gente poder trabalhar lá, mas ainda está em um processo jurídico de formular o contrato, de formalizar a parceria. Então, as máquinas, provavelmente, a gente vai... Então, tendo as peças da siderúrgica, a gente consegue montar as máquinas em um mês, tendo o espaço já. Montando as máquinas, provavelmente, em agosto, setembro, a gente consegue ter já uma casinha para criar o primeiro... Então, a procura do espaço... Luísa, meu amor, minha querida, melhor você dar uma saída e voltar para ver se, de repente, melhora a qualidade da tua presença virtual aqui, entendeu? Você está indo e voltando com muita frequência, a gente está perdendo nacos enormes das suas respostas. Será que tem outro lugar da casa? A gente tem que ver na internet? Galera, ela deu uma saída, acho que ela conseguiu ouvir o que eu falei, né? Vamos ver se ela consegue voltar com mais qualidade para a gente poder... E aí, já era outro link ou é esse mesmo link? Não, é esse mesmo link, ela ia entrar no mesmo link, porque ela passou o hosting para nós aqui, entendeu? Tá, tá. Aqui para o PeopleSpring. Aproveitar que o Guga chegou na área aí, Guga, diretamente de Petrópolis. Petrópolis. Aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse é o nome. Vai lá, cara. Então, gente, o que eu quero perguntar para a Luísa é se ela está enxergando, se ela já tem todo esse desenho na cabeça dela, já está pronto, né? Se existe espaço para a gente poder cocriar isso de uma outra... De repente, com uma outra dinâmica, diferente da dinâmica que ela está passando para a gente. Correto? E... E... E como é que ela está entendendo e visualizando essa interface com o blockchain, né? No caso, com o Waves. Porque, veja, qualquer coisa hoje em dia para você ter interface com o blockchain, é necessário ter um cara que saque, né? da programação, da codagem, né? Então, vamos lá. Luísa! Vamos ver se dessa vez melhora. Sim, então. Terminando de responder a Vânia, eu acredito que a gente está numa pré-primeira etapa, né? Principalmente porque a questão do terreno ainda não está certa. E a gente tem uma resposta, mas eu preciso de essa pauta verificar a resposta do time jurídico do terreno. Por enquanto, a gente tem algumas metas não físicas, né? Metas sutis, assim. Que é testar uma plataforma que a gente vai lançar um ICO. Para quem não conhece, a gente tem um planejamento financeiro que é o seguinte. São 22 mil reais para ter a estrutura de máquinas e 25 mil reais para ter a estrutura do aplicativo de Android e OS, que é um estilo gamificado, né? Um aplicativo gamificado, não um game em si, mas que permite que o usuário acompanhe a produção. É uma equipe super legal que trabalha com educação tecnológica que vai desenvolver para a gente. Eles cobram 25 mil reais. Então, assim, o total do nosso orçamento fica em torno de 120 mil reais. Contando com a estrutura física, o investimento, o trabalho, a bioconstrução, os eventos, tudo mais. Eu tenho uma perspectiva, assim, bem otimista de estar começando as atividades do terreno junto com o começo. Um forno de pizza, um banheiro seco, um centro de coleta de plástico, sabe? E aí, também eu estou ganhando muito dinheiro aqui na praia e acho que eu vou conseguir comprar uma primeira máquina. Basicamente é isso. Eu estou desenvolvendo isso tudo sozinha e quero muito focar em formar uma equipe a partir de agora, sabe? Luísa, esse 120 mil reais, como é que você chegou nesse número? Você já falou mais ou menos, por alto, né? Mas como é que você chegou nesse número? E como é que foi o processo chegar nele? Quer dizer, foi alguma coisa que você, digamos, orçou com pessoas que passaram para você, pessoas da sua relação, pessoas que você foi conhecendo ao longo do processo de cocriação do Plasma Hub? Como é que foi esse processo, entendeu? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso é alguma coisa já definitiva? Quer dizer, esse desenho, esse valor, isso é alguma coisa que a gente ainda pode... Tem espaço para cocriar? Tem espaço para, de repente, repensar a forma de viabilizar as máquinas? Entendeu o que eu estou falando? O próprio aplicativo ou coisa do gênero? Como é que está isso na sua cabeça? Para investir nas máquinas e na plataforma, com margem, tá? Com margem de sobra de capital, porque depois que a gente tem a plataforma do iOS e do Android, o aplicativo, são R$500,00 por mês, para você ter uma pessoa ali que vai te ajudar a atualizar as informações, campanhas, manutenção da versão e tudo mais. Então, além desses R$47,000, eu coloquei assim para R$120,00, porque eu fiz uma estimativa de outros custos que a gente vai ter e boa parte disso, bem a grosso modo, é para a estrutura articetônica mesmo, para a gente investir no co-working e na sede da cooperativa. Entendi, entendi. Talvez eu que não tenha conseguido me fazer entender ainda. Tudo isso que você acabou de compartilhar já está fechadinho, quer dizer, tem alguma abertura para a gente poder repensar de alguma forma, alguma dinâmica, algum valor, algum custo, entendeu o que eu estou falando? Nossa, é isso que mais me estimula, porque tem total abertura, sabe? Tipo, eu coloco esse valor que é algo que é para fazer com margem, assim. Então, daria para fazer um valor bem menor, principalmente através dos mutirões e de eventos de construção. inclusive uma das coisas que eu tenho trabalhado na parceria com alguns bioconstrutores é a gente desenvolver alguns cursos no local, né? Até por isso que eu quero fazer uma estrutura básica, porque lá não dá ainda para receber ninguém. Aliás, até agora não está muito certo o que vai ser no local que a gente espera que seja, que a gente quer construir lá. Mas, tendo lá, porque, assim, a estrutura física, ela é por ter fácil acesso e que já tem uma área construída e uma área construída, porém, muito degradada, com muito entulho. Então, a gente quer criar um valor ali. tratamento comunitário, de... que são as pessoas que vão... desenvolver um número mais apurado sobre esse valor de investimento. Querida, você está ainda, mesmo sem imagem, indo e voltando, entendeu? A gente está perdendo bons nacos da sua fala, né? Fica aqui a seguinte sugestão. A gente pode continuar, dá uma continuada, e continuar explorando isso. Não, não estou ouvindo. Então, eu sugiro a gente fazer o seguinte, é... é uma sugestão, a gente... a gente remarcar esse papo quando você tiver um local que tem uma... que tem uma... uma qualidade, né? De conexão um pouquinho melhor, de banda, para que a gente possa ouvir você melhor, porque a gente não está conseguindo te ouvir direito, né, gente? Está muito interrompido isso. está interrompido demais. Você fala um oi, fica um vazio de cinco minutos, você fala, entendeu, gente? Aí fica... aí não dá, não tem como, né? Entendi, pessoal. Peço desculpas, tá? Pela minha conexão de merda. Eu vou encontrar um lugar melhor, eu prometo. E... Bom, vamos remarcar, então. Vamos remarcar. Deixa eu dizer para você o seguinte, amanhã, a partir de oito, oito e meia, oito e meia, basicamente, vai ter o primeiro encontro local de duas criptotrilhas muito, muito fodas, muito, muito maneiras, que é a da E2C e da AllCriptoDev, que vem um monte de gente de TI, né, de tecnologia. E a gente vai justamente falar desse ecossistema da estação, que tem várias iniciativas parecidas com as ruas, ganhando materialidade, né? Ganhando corpo, né? Essa cultura de se empreender em rede, entendeu, Luísa? Então, se amanhã... Se você conseguir amanhã chegar junto, vai ser legal, porque a gente já consegue remarcar, não só com a galera, a gente pode... Você pode propor uma data aqui para a gente e amanhã a gente propõe de novo essa data para mais gente chegar junto, entendeu? O que você acha? Eu acho ideal, Vini. Eu acho que é isso mesmo. Vou falar amanhã. Eu vou fazer uma figuração no filme amanhã. Então, eu não sei que horas que eu termino essa figuração. Você sabe como é essas coisas, né? Os caras arrastam até... Luísa... Oi! Tudo bem? Fica ligada também, porque, assim, a partir de amanhã, a gente vai começar a pensar na data para o encontrasto lá no Paraná com a Ana... Curitiba. É isso. Lá em Curitiba com a Ana e o pessoal ligado à tecnologia. E aí, de repente, a gente pode estar ligando, né? Continuar aquele papo que a gente teve lá em São Paulo para poder estar fazendo aquele mutirão lá na Ana e fazer coisas ligadas também ao que a gente já falou por um dia. Ok? Que legal, querida. Vamos ver essa data aí para eu poder organizar com ela a questão dos materiais do mutirão, a programação que eu posso oferecer. Tá, eu vou falar com ela, então, dessa data. Tudo bem, então. Então, galera, propõe aí, Luísa, uma data, não sei, a gente, né? As pessoas que estão aqui de repente vão ver que dá para rolar para quem, né? Perfeito, então. Vou ver uma data na semana que vem para a gente trazer a próxima trilha. Terça ou quarta para vocês é sem problema? Sim. Terça-feira, para mim, no quarta-feira são bons dias. São bons dias. Maravilha, então. Pô, adorei saber isso. Eu vou marcar para terça ou quarta da semana que vem. Já vou definir isso, olhar aqui na minha agenda. E, pô, obrigada, gente. Desculpa aí pelos bugs. Vou encontrar um hotspot. Valeu, Guga, pela presença. Gratidão mesmo. E, gente, estou feliz aqui em Paraty, mas eu estou sem a internet, então a gente vai se falando, tá? Obrigada, Vini, por gravar a nossa reunião. Não sei se vai ser um conteúdo aí para estar publicando, né? Não sei qual é a qualidade de feedback que deu hoje daí. É, dá para entender alguma coisa, sim. Dá para entender. A gente vai colocar lá no YouTube da estação. Tá, beleza. Foi em si. Tá. E deixa eu aproveitar, Luísa, perguntar para o meu querido, amado amigo Guga, meu irmãozinho de coração, como é que ele está? Isso, como é que ele está? Está pulsando, bem fraquinho, no astral. Fala.